MÚSICA 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 Chegueu no carro de pai Aquele fraco caixão Ao lado eu ia chorando A triste separação Ao chegar no canto santo Qual a maior exclamação Cufrirão com terra fria Minha mãe do coração Da liê eu saí chorando Por mão de estranho levado Mas não levou nem dois meses Pro mundo fui admirado Com a morte da minha mãe Fiquei desorientado Com nove anos apenas Por este mundo jogar Passei fome, passei frio Por este mundo perdido Quando mamãe era viva Me disse filho querido Pra não roubar, não matar Não ferir, não ser ferido Descansa e faz minha mãe Eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha é seu fruto Receba esta oração Este filho que é seu fruto E dentro do peito traz O seu sentimento junto Desde nove anos tenho O meu coração de luto Desde nove anos tenho O meu coração de luto O meu coração de luto Deixe-me e sua fome O meu coração de luto Você está no meu coração de luto